Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Nós estamos aqui denunciando a hipocrisia do sistema religioso e contando algumas histórias sobre a Ilude, onde muitas pessoas foram vítimas, são vítimas, e serão vítimas, pessoas foram, estão sendo e serão vítimas desta instituição. Uma instituição fictícia que nós estamos contando histórias aqui neste canal. Eu peço a você, gente, peço a você que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, vai aparecer aqui do ladinho, talvez se você esteja assistindo no celular, talvez não apareça. Se você virar o celular ao contrário, ele assim, deitado, se você estiver assistindo assim, não aparece. Se você estiver assistindo assim, ele vai aparecer e você clica aí e se inscreva. Compartilhe os nossos vídeos, compartilhe as histórias, porque talvez você ainda está aí dentro da Ilude e você pode se identificar com as histórias aqui contadas. E saiba que não há nada contra obreiro, membro e pastores, não. Aqui estamos só contando histórias. E a historinha de hoje é o seguinte, está chegando o final do ano, Enquanto muitos obreiros dão o seu tudo, enquanto muitos obreiros pegam o seu décimo terceiro, pegam o seu salário, muitas das vezes as férias, porque essa época agora de final de ano é uma época muito prestigiada pelos lobos da Ilude. Eles fizeram essa campanha no final do ano porque sabem que no final do ano tem o décimo terceiro, muitos pegam férias, e ali vem o décimo terceiro, vem o dízimo de tudo isso aí, o dízimo de tudo isso aí, aí eles estão em cima de tudo. Eles estão em cima de você. Enquanto muitos obreiros passam dificuldades, passam fome, passam por muitas privações, muitos obreiros vão chegar no final do ano, não vão ter nem o que comer muitas das vezes. Não vão ter dinheiro para fazer uma ceia, não vão ter dinheiro para fazer um churrasco na virada do ano. Não, não vão ter dinheiro para nada. Sabe por quê? Porque deram ouvido as falácias que o Didi e a sua trupe têm aplicado. É um aplique, é um golpe, a cegueira anta é um golpe, é o maior estelionato dentro da ilude e as pessoas não veem. As pessoas que estão lá dentro são levadas, motivadas a darem tudo para receber o tudo desse Deus que não pede absolutamente nada. O Deus da Bíblia, eu estou dizendo. não pede absolutamente nada. Porque Ele já nos deu o Seu Filho, já entregou o Seu Filho para que hoje, hoje, nós tivéssemos condições de chegar na presença do nosso Salvador. Essa é a realidade. Porém, porém, a arte manha que é pregada dentro da ilude, que o Didi prega, é que se a pessoa der o seu carro, olha só, se as pessoas se desprenderem, se elas se desprenderem daquilo que elas têm, muitas vendem até móveis, ficam dormindo no chão, porque acreditam piamente que receberão 10, 100, mil vezes mais. E agora, no final do ano, irão comer ovo. Se tiver dinheiro para comprar ovo. Não, não estou falando de ovo de Páscoa, não. Não estou falando de ovo de chocolate, não. Ovo mesmo. A ceia será ovo. E você que está aí dentro, você sabe que é verdade. Você sabe que é a realidade. Que é assim que você é tratado. E quando é feita uma ceia na virada, na instituição, ilude, você tem que levar. Você deu o teu voto, você deu o teu, o teu sacrifício, você fez o seu dízimo, você vendeu tudo, não pagou conta, não pagou nada, aí chega no final do ano, vamos fazer a ceia da virada? Vocês tem que levar tudo. Comida, fruta e por aí vai. Mas, lá para a sua casa, você não tem. Então, eu vou ler para vocês aqui, deixa eu achar. Vou ler para vocês uma mensagem que um pastor da Ilude me mandou. Tá? Deixa eu só achar aqui. Deixa eu só achar aqui. Deixa eu achar aqui, vamos ver. É tanto, é tanto a mensagem aqui, gente. Tá, achei. Ele está me contando exatamente, a indignação é essa. A indignação é essa. as pessoas, elas dão tudo, mas, para a família, não tem nada. Ele diz assim, bom dia, Marcelo, eu sou aqui do Maranhão. Enquanto os obreiros e o povo estão dando tudo no altar, a festa da virada de ano dos bispos e pastores, está tudo organizado. Tudo organizado. Então, ele está me mandando aqui, algumas mensagens que alguns pastores e esposas encaminharam para eles. Pastores da Ilude, tá, gente? Essa igreja fictícia, essas histórias aqui, não tem nada a ver com igreja nenhuma, é com a Ilude. Ilude. Estou falando da Ilude. Essas pessoas de outras denominações e qualquer denominação, tá, ela, botar o chapéu aqui e servir, tudo bem. Aqui, são histórias. Estamos contando histórias, tá, histórias. E, pessoas me mandam histórias da Ilude, né? Ilude. São iludidas. Agora, vamos aos pratos. Facas e garvos. Copos, tudo em acrílico. Transparente, fino. É o que vai ser com os bispos e pastores da Ilude. Você vai providenciar para a quantidade de pessoas que vão participar do seu bloco. estaremos vendo local e preço para comprar em um lugar. Só para ficar tudo igual. Aqui, pela carinha e pela florzinha, deve ser uma mulher. Amigas, os nossos maridos vão dar 50 reais para ajudar na compra das carnes. enquanto você, obreiro, deu tudo, deu tudo e talvez não tenha nem dinheiro para comprar carne, né? Teremos porco, pato, chester, peru, costela, galo, frangos, etc. O valor vai ser entregue ao seu esposo e ele entregará ao pastor Hugo, ou Hugo. As bandejas e travessas serão essas. provavelmente ele não mandou a tá. As bandejas e travessas serão essas. Serão essas. Ele mandou uma fotinho aqui mostrando o valor o valor das mensagens, das travessas, as bandejas, enquanto você, obreiro, não tem nada. Não vai ter nada. Né? Agora lembrando que o nosso evento é em um dia de terça-feira. Cada responsável deverá entregar tudo pronto em bandejas padronizadas. Estarei colocando o modelo e pegadores conforme o prato que vocês vão ofertar. Tudo descartado. Temos já confirmado 130 pessoas, mas poderemos ter alterações. Então vamos a... Vamos dar a nossa oferta perfeita. Não pode faltar. Tudo será entregue antes. Estaremos no sítio recebendo até às 17 horas. Qualquer dúvida estaremos à disposição. Elis, Sara e eu. Então, os obreiros, né? Os obreiros que dão o seu tudo, você é membro, que tem nos criticado, criticado, as denúncias, né? As denúncias. Tem criticado, você tem criticado. E nós temos mostrado as verdades para você e muitas das vezes você critica. E você talvez vai passar Natal e Ano Novo sem fazer uma ceia, sem fazer um churrasco no final do ano. Enfim, talvez nem vai se reunir com a família no final do ano porque tem que está na instituição ilude fazendo as honras da casa. Quando for para a sua casa, você não vai ter nada. Porque você já deu tudo e eles já te escravizaram, eles já te usaram, eles já te manipularam. Então, você, você, você não tem nada, você não vai ter absolutamente nada, mas eles vão ter, eles vão ter, desculpa aí gente, tem gente gritando aqui na porta, tá chamando a tal de ler que eu não sei quem é, mas tudo bem. Então, você, o breiro, o membro, não, não fique indignado com as verdades contadas, não fique indignado, analise, simplesmente analise, veja, se você acha que para a gente não é, não é, ah, eu não gostei, tudo bem, tudo bem, se você é uma pessoa que gosta de raciocinar, você vai ver que tudo que estamos falando é verdade, você está aí 10, 15, 20 anos, e sempre é a mesma coisa, não muda nada, não muda nada, a única coisa que muda é pastores, só, os pastores mudam, geralmente no final do ano por causa da cegueira anta, mudam, eles mudam, e o vento sopra, o vento sopra, porque o vento soprou, levou o dinheiro para longe, aí não tem dinheiro para mostrar para a liderança, então, o vento sopra, essa é a realidade, perdão, se você gostou do vídeo, envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, se você ainda não é inscrito, se inscreva, se você não ativou as notificações, também ative as notificações, Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, e até o próximo vídeo.